Eita gente, voltamos aqui, voltamos com a Maria Gasolina aqui, me babando, não babe não, você já tá dentro, mano, me babe não, olha só. Camila, o pessoal tá perguntando aqui no Twitter, essa é a mina que tava nos TTs, os TTs são os Trends Tops, né? Do Twitter, foi você mesmo, você teve durante alguns dias. 20 dias. 20 dias nos Trends Tops. Ontem, pra quem não sabe, eu vou lá ficar aqui toda vez, ontem o programa da Babaluco ficou nos Trends Tops de Fortaleza. Primeiro lugar. Primeiro lugar. Arrasou, perigo, bateu aqui, mulher. É a cara do perigo? É nóis. É nóis, eu adorei. Vamos rasgar o véu da viúva, mulher. Tem que rasgar e jogar as cartas na mesa também, é o mais importante. Jogar as cartas na mesa e jogar... E rasgar o véu da viúva. Rei, o que é rasgar o véu da viúva, Rei? É rasgar o véu, o véu é da noiva, né? É da noiva, Rei, deixa pra lá. Da viúva, é. Eu vou chamar a matéria com Maria Gasolina Henrique, mas antes de chamar a matéria, você quer ganhar essa bonequinha? Deixa eu mostrar aqui, Aline, deixa eu mostrar pra Aline. Quer ganhar a bonequinha da Babalu? Olha aqui, ó. É uma bonequinha que ela corre, ela anda, ó. É automática. Você pode ganhar essa bonequinha. Amanhã, sexta-feira, eu vou estar sorteando uma boneca dessa. Como que vai ser? Você liga pra 853-486-1721, fala com o Antônio. O Antônio tá lá recebendo vocês. O Antônio vai anotar seu nome, seu telefone e amanhã nós vamos sortear. E a gente liga pra pessoa. Pode ligar, pessoal. Se você ligar, na hora que eu ligar e você disser, tô ligada na Baba, você ganha a bonequinha da Babalu e vem receber aqui no programa, tá bom? A gente vai ligar amanhã e você tem que dizer, tô ligada na Baba. Liga, 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 deixa seu nome, seu telefone, na cidade você mora, o bairro. Se for cidade de fora, a gente manda pelo correio, dá um jeito, tá bom? Vamos para mais um Pega ou Não Pega com Maria Gasolina e Henrique Teixeira. E já já a gente volta com muito mais aqui com a nossa amiga, queridíssima convidada do dia, Camila Uckers. Uh, arrasou, perigo. Babalu, hoje a gente se encontra exatamente aonde? Do Piscinão de Ramos aqui no Rio de Janeiro, brincadeira, pessoal. Pra do futuro, quem tá parecendo mais o Piscinão de Ramos? Piscinão de Ramos, pô, é verdade. O povo tudo mijando, a água tá bem quentinha, ó. Bem quentinha, ó. E eu tô aqui, ó, deitado aqui nas águas de Fortaleza. E o homem aproveita e vende um picolézinho, um supa-supa, um supa-supa, um supa-supa. E a gente viemos com mais um Pega ou Não Pega aqui na Praia do Futuro. Rodou! Opa, senhora, tudo bom? Tudo bom. Como é que tá aí a praia, tá gostando? Nossa, tá uma delícia. A senhora é daqui mesmo, de Fortaleza? Não, eu sou de Maringá. Maringá, mostra aqui a beleza de Maringá. Levanta aqui, levanta aqui, me dá aqui a mão. Olha a beleza de Maringá, minha gente, ó. Isso aqui não é pra quem quer não, isso aqui é pra quem pode, ó. Olha aí, dá uma voltinha, voltinha, voltinha. A grande aventura do sombra. Free Willy. Olha aqui, a filha da gasolina, levante aqui, minha filha, levante. Como é seu nome, como é? Jéssica. Cadê seu pai? Sua mãe tá aqui, cadê seu pai? Dê a voltinha, minha filha, dê. Você tem quantos anos aí de maior já? Doze. Então bota aí a tarja preta aí, que a menina tem doze anos só. Minha filha, sai do meio, sai, você não quis dar entrevista, sai. Sai do meio, sai. Olha, tem um rapazinho colar que tá todo o tempo me olhando. Parece que quer alguma coisa comigo. Deixa eu ir lá nele. Vou lá nele, linda, perfeita. O flash abriu. Vou fechado ainda. Tudo bom, bebê? Não. É de onde? Na região da chama. O quê? Na região da chama. Hum, tá, querida. Aproveita a gasolina. A cidade do desenho, né? É ou não é? Procura de uma amada aqui. Eman? Ai, adoro. Chique. Mas você namorou com a brasileira? Eman? Você que... Já... Sim. Nesse tempo de quantos anos? É apenas entre nós dois. Sereia da praia, já viu aí, ó? Talvez isto divirta você. Pode pegar, pode pegar, pode pegar. Assim, ó. Vai, vai. Bicho, coitado, bicho. Seu bicho sujo. Olha aqui, gente. Ó, tão desenhando essa moça aqui. Ficou pronto o desenho? Olha só, olha só. A caricatura dela. Olha aqui, mostra ela aqui, ó. Cadê ela? Olha aí, perfeita. Ficou bom o desenho, viu? Parabéns. É ela aqui, é? Não, não. Não é não, ela? É uma caricatura aí. Olha aqui, olha aqui, ó. Como é seu nome, minha filha? Não, aquela minha filha. Tem nome não, você? Pera aí. Silvânia. Silvânia? Você é de onde, Silvânia? Eu sou de Brasília. E você pagou quanto pra ele fazer isso aqui de você? Cem reais. Cem reais, rapaz? Pois é, é um estrado. É cem reais pra fazer isso aqui, é? Cem euros. Olha aí, olha aí. Quando ela tinha 15 dias atrás, ó. Levanta aí, levanta aí, Silvânia, levanta. Olha aí, rapaz, o corpo da mulher, rapaz. Ainda bem que aqui no papel não cabe o corpo, viu? Que, pelo amor de Deus. Ficou ótimo, mulher. Ranjando paquera, muito paquera. Beijando demais. Demais, até o marido até me deixou, sumiu. Agora o meu marido. Ah, é? Mas tu veio casada? Sou casada, meu filho. Uma cebada, é? É. Ou adivinha. O... 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 O Bofe é babado? Deixa eu ver na minha foto, ó. O Bofe é babado? Eu falo ali de Cateruí. Cateruí, eita, mudiça. Tu viu... Tu viu a lagoa aí em frente, mulher? A lagoa é enorme. Cateruí, né, não tem mar, né? Não tem... Mário pensa que quando vê aqui pensa que é lagoa, né? É mesmo, é lagoa. Bora lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, aqui ó, o que a gente te quer, é tudo bom, querida, vai usar um biquíni não, mulher? Vem pra praia não usar um biquíni, que arrumação é essa? Hein, que marmortagem é essa, hein? Eu não vou usar biquíni. Ah, não gosta não, é? Coisa bonita não é pra se amostrar, é? Aqui, levante aqui, mostra o corpão, vai. Coisa bonita não é pra se amostrar, é? É pra se esconder. Não sabia? Olha aí, foi cantada. Linda. Minha, minha, ó, que abuso, mulher, bebe água, mastiga, pode sair. Ah, olha o bicho desse que mora na favela do Gato Mortacular, mina. O bicho desse que mora na favela, nem pagou nenhum carro, que era de 72 prestação, mulher. Simã, que pão corpão. Eu passo pelas mesmas coisas, sol quente, pisando aqui, doente, olha aqui, ó, quem bate foto. Eu não vou gravar mais não, viu, gasolina? Eu vou gravar mais não, ninguém bate foto comigo, ninguém bate foto comigo. E aí, menino. Deixa eu bater minha foto, moleque. Quer bater foto comigo, não? Quero sim, para. É o jeito, né? Não, eu bato. Conheceu aí a Sun solteira. Vocês estão solteiras? Ela é solteira. Você tá sozinha? Eu estou com a minha filha. Ai, mas e o marido, cadê? O marido tá trabalhando. Trabalhando? É. Você tá trabalhando, né? Nós estamos... Né? Com certeza. A gente tá aqui hoje, não pega ou não pega? Você não pega, não? Pego na hora. Pega mesmo? Olha aqui, Bob. Olha, menino. Olha aí, rapaz. Manda um beijo pro marido. Beijo pro marido. Beijão, abração, amigão. Vem cá, vem cá, vem cá. Aqui tá que é um rodízio. Vem cá, vem cá, vem cá. Ó, a senhora é a próxima, viu? É, sim. Não, vem cá, vem cá logo aqui. A gente tá aqui hoje, ó. Olha aí, olha aí, ó. Vocês são de onde? Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Moramos aqui. Vira pra cá, vira pra cá. Tá gostando de Fortaleza? Nós já moramos aqui. Aí vocês moram aqui há quanto tempo? Moramos 14 anos e voltamos. E a senhora tá sozinha aí? Não, eu sou de uma família aqui. Rapaz, tô perguntando, sozinha. Sim, sou viúva. Viúva? Tá atrás de um bofe, não? Não, não, não. Tá, não? Não. A gente tá aqui hoje, não pega ou não pega? A senhora não pegava, não? Como é? A senhora não me pegava, não? Não. Como é que é? Repete aí, o como é? Como é? Como é? Como é? Como é? Como é? Pegava, não? Como é? Pegava, não? Pegava, não. O que é, rapaz? Como é? O que é, rapaz? Só um beijinho, vai. Um beijinho, um beijinho, um beijinho. Como é? Vai. Olha aqui a outra. Vai, vai. Eita, rapaz. Rapaz, eu tô é bem-vindo aqui na Praça do Futuro. É rodízio. Próxima! Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. O corpo dela tem movimento, né, Gasolinha? Eita, tem movimento. Tem movimento. Mostra o movimento do corpo dela aí, ó. Olha aí, rapaz. Tá ótimo, viu? Como é a história aí, rapaz? Ei, me diga uma coisa. Você tá sozinha? Tô. Tá à procura? Sim. Sabia que a gente tá no pega ou não pega aqui hoje, né? É. E aí, você pegava ou não pegava? Pegava. Então, vamos ver se pega. Ô, minha senhora. Ô, meu Deus do céu. Sai do meio, sai. Vem cá, vem, meu filho. Então, pegue. Pegue, pegue que é todo seu. Pegue. Aqui, 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 ó. Vira aqui, vira aqui. Vira aqui, vira aqui, vira aqui. Ai! Menina, eu tô passando. Rapaz. Vamos ver com todo mundo. Qual é a próxima, hein? Vem cá, hein? Vem cá. Olha aí. Olha aí. Rapaz, eu não quero nem saber quem é os homens da família, rapaz. Que eu tô com medo já. Tem coronel na família? Tem não, né? Tem coronel na família? Tem. Policial. Assassino, traficante. Tem não, né? Tem não. Tomara mesmo que não, minha filha. Você tá sozinha? É o mesmo testinho sempre. Você tá sozinha? Tô. Você sabia que hoje em dia a gente tá no Pega ou não Pega? Sabia não. Sabia não? Eu tô lhe avisando agora. Ei, você pega ou não pega? Pega. Então, vamos ver? Eu tô lhe avisando agora. Pula na baia. Agora, nós vamos invadir sua praia. Agora é a nossa chance de escapar. Eita, gente. Olha só, o programa de hoje. Infelizmente, não temos mais tempo. Obrigado, Camila Angas. Obrigado. Obrigado, obrigado mesmo. Sempre volto. Agradecer o pessoal do Esporte União. O Douglas Albertini. Um beijo pra você que liberou. Você pra vir aqui, tá bom? Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, meu abração. Feliz aniversário. Tudo de bom. Vai. Um beijo. Obrigado a todo mundo que me mandou mensagem. E amanhã tá todo mundo sendo... E amanhã tá todo mundo 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 mundo